Fala galera! Eita! Começando aqui mais um CookFit comigo, Matheus Ceara e ela. Dania Félix! E é Dani e a Félix. Não Dania, o povo me chama de Dania. Dania, é. Hoje nós temos uma receita muito especial, quase como eu falei, respeita. Respeita porque a receita é especial. Olha aí como eu sou. Não sei o que. Tá gostando dos nossos vídeos? Então eu falo o seguinte, entra no canal, clica, curte, compartilha, manda pros teus amigos, teus inimigos, para baixo tá da égua. Mas curte e inscreve no nosso canal e a gente volta daqui a pouco com o nosso guiamburgui de frango. Caseiro! Caseiro, fit. Dania Félix, o que é que tem de bom hoje pra nós aí? Gente, mas um dia isso aqui não vai aguentar. Um dia vai rachar isso. Isso aqui eu aguento que é de pau duro. Meu Deus do céu. Bom, hoje nós temos o hambúrguer fit caseiro. Hambúrguer fit caseiro, esse eu tô animado, hein? Isso. No caso, eu peguei frango, peito de frango. Peito de frango? Isso. Mas a gente pode fazer com hambúrguer patinho também. Patinho. Que é uma carne bem magra. Não tem gordura pra você fazer carne moída. Exatamente. Né? Bom, vamos lá? Como é que faz? Bom, aqui nós temos 200 gramas de frango triturado. 200 gramas de frango triturado. É, eu pedi pra triturar lá, Marcos. O açougueiro tritura. É, ou também a gente pode triturar num mixer, dependendo do mixer da pessoa. Moído, moído. Faça, ó, eu quero um frango, meio que de frango moído. Sabe qual que é a galinha que cai no chão e fica doida? É a galinha que cai e vira. Gente, vamos voltar pra nossa receita, palhaço. Vai. Meia cebola. Mas pode picar menor, porque a Dani, quando ela pica a cebola, olha o tamanho que ela pica, ó. Ah, não é, que eu, na verdade, não fui nem eu. Foi uma maquininha que minha mãe tem, eu piquei lá e eu saí um pouquinho maiorzinha. Então, você que gosta de picar, pica menor. Você gosta de picar maior ou menor? Maior, né? A maior aqui. O importante é... O importante é ter cebola. O importante é ter cebola, nunca pica, né? Vai. Meia cebola. Meia cebola. Dois dentes de alho. Dois dentes de alho. Picados ou ralados. É, eu prefiro ralados. Two thousands. Como é que fala dois dentes de alho inglês? Não sei o que, vai pra amanhã. É do inglês, ruim da porra, né? Não é, gente. Faz tempo que eu não pratico, eu tenho que ir pra lá pros estrangeiros pra falar, né? Tem que ir pra lá pra praticar a língua, né? Exatamente. Como é que você fala inglês aqui? Eu não falo inglês. Você pratica a língua aqui? Eu pratico. Eu não. Aqui a gente tem Pimenta do Reino, agosto. Pimenta do Reino, agosto. Suco de um limão. Se você tem hemorroida, não use, viu? O Pimenta do Reino é um veneno pra quem não tem hemorroida. Não é obrigado, pô. Se um baiano, um cearense, tá falando isso, então vai na dica dos cearense. E o que que é isso aqui? Suco de um limão. Suco de um limão. Isso, limão espremido e sal agosto. Minha mulher é tão feia, quando ela chupa o limão, o limão faz caleio. Vamos lá. Aí o que é que faz agora? Mistura que nem massinha? É, agora a gente mistura todos os ingredientes. Tá, então eu vou misturar essa tábua aqui. Aí o que é que faz agora? Mistura que nem massinha? É em homenagem a você, a tábua da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha! Ei! Olha, gata, hein? A tábua é porque você é maravilha? Não, por causa das tetas. A tamanho das tetas da Mulher Maravilha. Nossa, você pode reparar que no começo do programa tava uma tábua amarela, que era do Batman. Mas o que é que faz agora, bicho? Continuação. Aí na continuação eu troquei por essa aqui, que eu não queria fazer com a do Batman. Essa tábua aqui, se você quiser comprar uma igualzinha, entra aí, ó, toyshow.com.br, entrega na sua casa, tá bom? Toy Show, quiser conhecer a loja Toy Show, é em São Paulo, na Rua Pamplona, 1753. Tem vários brinquedos, é a maior loja geek da América Latina. Tem tudo pra cozinha lá? Não, tem coisas pra cozinha, que nem essas luvas que a gente tem. Tem utensílios pra festa, tem brinquedos colecionáveis, tem um monte de coisa, é bem legal, tá bom? Não é uma loja de utensílios de cozinha, mas tem várias coisas de cozinha. Tem caneca, tem... são coisas geeks e coisas... E aventais diferentes. Merch, tem, tem bastante coisa diferente. Tem um lá que é uma coisa que tu gosta muito e cresce na mão. O que que é? Minha. Ai, o que que faz? Joga o frango. Vinho. Ó, o frango tem uma consistência de... Limão. O limão. Suco de um limão. Suco de um limão. Sabia que se você deixar o frango no limão durante seis horas, ele cozinha o frango e você pode se alimentar dele? De tão ácido que ele. É. Dois dentes de alho. Dois dentes de alho. Pimenta do reino. Pode pôr pimenta do reino no nosso mundo? Pode. Você não corre risco? Eu corro, mas eu quero que se laça. Sal a gosto. O sal que nós sempre usamos aqui, o sal rosa. Sal de malaia. E a cebola picuda. Meia cebola picada. Seria melhor ralada, né? Porque ela fica, ela entra mais na carne do frango e fica mais... Mais temperadinha. É. E o que é que dá a liga, Dani? Tudo dá liga. O frango em si, ele vai... É, porque no hambúrguer comum... Fica molhadinho. Fica molhadinho. Vai. Para, Matheus! Paiácio. Paruímo molhadinho. Você quer bom para comer com o que, Dani? Ah, vamos fazer um hambúrguer, né? Com pão? Um pãozinho, é. Um pãozinho sem glúten. Um alface, um tomate, um ketchup light, uma mostardazinha. Aliás, você que é empresário do ramo de produtos light, produtos sem glúten, essas coisas, entra em contato com a gente aqui, tá bom? A gente falar do seu produto, um pão sem glúten, né? Você quer a gente ser bem falado, que nem a gente fala da Toy Show, entra em contato com a gente que a gente vai falar com você também, tá bom? É isso aí, a gente vai usar os produtos aqui no programa também, para fazer as nossas receitas. Exatamente. Vou pegar um, uma outra, um pratinho para você fazer os hambúrguerzinhos, tá bom? Tá. Hambúrgueres. Hambúrgueres. Hã? Oi? Não, tá maravilhoso. Hambúrgueres. Delícia, quer ver? Faz hambúrguer bonitinho, mas. Vamos lá. Uma bolinha bem redondinha. Você quer hambúrguer ou almôndega? Ele tá fazendo uma almôndega, gente. É um hambúrguer. Hambúrguer? Sabe o que um rato falou para o outro? O que? Em inglês. O que? Camon Tong. Caramba. Tá falando melhor que a gente. Aê, menino aprendado. Esse aqui é um hambúrguer. Hambúrguer de frango. Não tá com cheiro tão gostoso. Tá de limão. Uhum. E você sabe que eu prefiro fazer hambúrguer assim, caseiro, porque eu sei a carne que vai, porque eu comprei a carne. Uhum. Uhum vem com aquelas bolinhas de sebo, de gordurinha. Ô Dani, deixa eu fazer uma pergunta para ti. O que? Por que é que a laranja chama laranja e o limão não chama verde? Não sei. Boa pergunta. Por quê? Não sei também. Sabe por que o umbigo chama umbigo? Porque só tem um. É. É verdade? É. Conta outra. Não. Ah, mas você sabe um monte. Conta uma piada aí, que é bem legal. Não, não vou contar. Ah, vai. Mas não sujeira. Não, por que sujeira? Porque sempre conta piadinha suja. Não, não vou contar nenhuma. Tá bom, pode ser suja. Não, nenhuma eu vou contar. Ah, tá. Não. Conta. Eu não vou te dar um bloco. Então, né. Não, é que eu descobri essa semana que eu não presto para ser viado. Ah, é? É, porque eu fiquei uma semana dando a bunda e vi que eu não gosto. E só agora ele foi saber que não presta. É, eu gosto de contar piada para a Dani, que é isso, que ela explica a piada no final. Lógico, que tem gente que não entende, né, gente? Tipo ela. Eu entendo. Bom, feito os hamburguinhos. Vamos lá. A nossa tábua da tal show vai acontecer o quê? A gente vai untar uma frigideira com azeite e vai dourar. Os dois lados. Então, com o corte mágico da câmera, da televisão brasileira ou do YouTube, que é o que a gente tá fazendo agora, vai passar uma bolinha correndo aqui. E a gente já volta com o hambúrguer pronto. Corta aí, vai! E aí? Deu cinco! Deu cinco! Cinco hamburguinho! Difícil dar cinco, né? É... Uma lemada a uma. É verdade. O nosso hambúrguer deu cinco. Deu cinco. E agora, Dani, como é que a gente faz um sanduba? Ah, vamos montar um hambúrguer light? Hambúrguer light com o quê? Bom, aqui eu peguei um queijo cottage. Tá. Cortei uns tomatinhos. Cortei uns tomatinhos, cottage e o co. É que você pegou o queijo cottage? É o cottage. Tá. O queijinho magrinho, que a gente sempre usa aqui nas nossas receitas. Gostoso, saboroso. Uhum. E bem fit. Um alface, um tomatinho e o queijinho cottage. Que delícia! É o nosso hambúrguerzinho. Aí a gente põe aqui o queijo enrida. A gente coloca a maionese, né? Pode ser o nosso ketchup light que nós temos também. Esse queijo cottage, ele já é salgadinho ou a pessoa pode colocar um azeite, um salto? Não, ele já é temperadinho. É? Não é tipo ricota, né? Não. Ricota é mais sem sal, mas... Você sabe de onde veio o nome ricota? Não. Era um cara que ele casou com uma moça. A moça chamava a cota e ela era muito séria. Aí ele ficava contando piada e falava ricota. Não, não, gente. Você montou agora essa piada. Ele falava isso enquanto estava fazendo queijo. Mentira, você montou agora. Aí ele fez o queijo e montou o queijo de ricota. Olha aí. Aqui tem o queijo. Aqui tem o too much. Que tomatão, hein, Dani? Gostou? Bem grossão, né? Uma rodela já. Gostou, né? Tá bem grosso. Esse tomate. Você tá safadinha, né? Também convivo com você. Só falando... Mas explica isso aí direito, já tem gente mandando mensagem. Não é que eu convivo com ele. Aqui a gente grava junto na Praça Nossa, grava muitos programas aqui. Então a gente fica muito tempo junto, entendeu? É, o pessoal acha que eu tô te torando. Não, não tá o nada. Eu tô ficando aqui no meio de tomar um tiro na testa aí de um certo caboclo que é atirador. Eu tô namorado, gente. Ele mora longe, mas eu tenho. Como é que ele chama? Tiago. Então fala pra ele. Te amo, Tiago. Te amo, Tiago. Você sabe que isso vai ficar eternizado na internet, né? Ele sabe que eu amo. Sabe? E se vocês separarem um dia? Mas aí quando eu separar não vai ter mais amor. Porque aí você separa da pessoa sim, porque você não sente mais nada por ela. Entendi. Enquanto tem sentimento, tem relação. Que seja eterno enquanto duro, né? Olha que hambúrguer. Gente, esse pão aqui... Ah, é bom falar, frisar bem. Ele é sem glúten, viu? É um pão de hambúrguer sem grúten. Sem glúten. Sem grúteo. Pois, a cabecinha dele. Do hambúrguer. A Dani querendo aqui pôr a cabecinha. A gente poluída, gente. Vamos lá? Ah, eu vou comer junto, pode? Pode, você tá com fome, né, gordinha? Eu fiquei com vontade. Tô com vontade? Hã? Eu vou pegar esse. Eu vou pegar esse aqui. Bom, vocês estão gostando dos nossos vídeos? Estão achando legal? Clica no link, curte, compartilha. Olha que lanchinho legal. Olha! Pra você fazer pros seus filhos, pros colegas dos seus filhos, quando for a sua casa. Tá? Vamos lá. Tá bom. Tá bom? Tá sujo aqui, ó. Tá sujo aqui, ó. Tá sujo aqui, ó. Ah, no teu cu. Gente, fica muito bom. Olha isso. Tá bom, Matheus? Não responde. Gente do céu. Façam em casa, comentem pra gente, mandem receitas, vocês podem fazer esse hambúrguer também de patinho. Fica muito bom. Mas esse de frango tá, ó, sensacional. Então se você tá gostando, terminando até com a boca cheia. O que você tá gostando? Tá gostando? Curte, compartilha. Se inscreve no canal, aqui embaixo. E vamos ser felizes, todo mundo junto, comendo um lanchão de frango gostoso. Tá bom? Um beijo a todos vocês. E até o próximo CookFit, toda segunda, 10 horas da manhã aqui. Valeu? Tchau, galera. Valeu, Dani, valeu. Beijo. Hum, tá bom. Hum, delícia.